Item 16, processo 48.553, 97 de 2011, 82. Pedido de reconsideração interposto pela empresa CELG Distribuição S.A. Em face do despacho 1636 de 2012, quem definiu o pleito de revisão tarifária extraordinária, diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Em 15 de 5 de 2012, na 17ª reunião pública, a diretoria decidiu conhecer e negar o provimento do recurso interposto pela CELG Distribuição. A decisão foi emitida no despacho 1636 de 2012. Em 4 de 6, a CELG interpôs pedido de reconsideração contratada a decisão por entender que a base de remuneração da primeira revisão ficou abaixo de sua base de ativos e que a Constitucionária não recebeu o mesmo tratamento adotado para as demais. Em 11 de 6 de 2012, foi sorteado o relator do pedido de reconsideração. Em 25 de 6, por meio de minha assessoria, solicitou a SRE a análise do assunto, que foi feito pelo Memorando 312 de 27 de 6 de 2012, que opinou pelo indiferimento do pleito. Em 4 de 7, por meio de minha assessoria, solicitei a Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo despacho 243 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 243 de 2012, bem como do parecer 706 de 2011, e opino pelo não provimento do pedido de reconsideração interposto pela CELG. De acordo com o destacado pela SRE, o pleito não apresentou novos argumentos de ordem técnica, atendo-se apenas aos aspectos de caráter jurídico. Dessa forma, manteve o seu posicionamento conforme descrito na nota técnica 315 de 2011. Essa aliança que é o fundamento do despacho 1636, que é indeferir o pedido de RTE do funcionário, aqui RTE não é aquela do processo anterior, é de que o suposto desequilíbrio foi motivado pelo seu próprio comportamento, que levou ao indeferimento do pedido, não por questões de origem técnica, mas sim jurídico. Quanto aos aspectos jurídicos, os mesmos foram tratados no despacho 243 da Procuradoria, que, na prática, mantenha a posição anterior da Procuradoria, uma vez que nenhum fato novo foi acrescentado ao pleito. Diante do exposto, que quando o processo 48-500-53-97-2011-82, voto para o Conselho no mero negar o aprovimento do pedido de reconsideração interposto pela CELG de contra o despacho 1636 de 2012. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O adito disse que por conhecer o mero negar o aprovimento, pedi reconsideração interposto pela CELG de distribuição contra o despacho 1636 de 2012, 15 de maio.